Oi, oi mulher, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um dia de autocuidado, um mini spa day. E eu comecei pegando meu pré-shampoo da Adabelly, tá? É um creme multifuncional. E eu vou aplicar, gente, o pré-shampoo hoje, tá? É no meu cabelo. Eu lembrei de fazer, eu sempre esqueço, mas hoje, graças a Deus eu lembrei. Então eu comecei aplicando aí em todo o comprimento do meu cabelo. E aí, mulher, eu deixo cerca de 20 minutinhos, tá? A 30 minutos agindo nos fios pra depois ir lá no banheiro e lavar. Marquei o tempo aí no meu celular, porque senão eu acabo esquecendo, né? E dessa vez eu marquei 20 minutinhos mesmo, porque eu estava com um pouco de pressa. Fui para o banheiro, gente, separar os produtinhos para o banho. Vou usar esse kit da Instance, de frutas vermelhas. Mas agora eu vou começar com o meu shampoo detox, tá? E essa escovinha. Porque eu estou precisando, gente, de um, sabe? Um detox no cabelo antes. Então eu comecei com esse shampoo mais forte para limpar o couro cabeludo, tirar todas as sujeiras, né? Renovar esse couro. E aí sim, depois, eu vou vir com o meu shampoo de frutas vermelhas da Instance Eudora, que é um shampoo mais hidratante, né? Para hidratar o meu cabelo. Bom, meninas, fui para a máscara facial da Instance Eudora, de frutas vermelhas. E essa máscara, ela é super prática, porque é só esperar 3 minutinhos e tibum, né? Já posso lavar o cabelo. Eu não gosto de máscaras que tem aquele tempo muito longo, sabe, gente? Eu tenho real preguiça de esperar mesmo. E aí, enquanto fui agindo esses 3 minutinhos, eu decidi depilar, né? A minha axila. Então, passei o meu sabonete em toda a axila para limpar bem. E aí, fui com a minha lâmina, né? Tirando os pelinhos. Eu não tenho muito pelinho, gente. Então, assim, é bem rápido e bem simples, sabe? Para limpar a minha axila. Fui para a parte da perna também, coloquei o sabonete Lux aí para dar uma limpada. E aí, fui depilando também, gente. Muito pouquinho pelinho na perna, quase nada. Eu quase nunca depilo, para falar a verdade, gente. E aí, gente. Bom, meninas. Acabei de tomar banho e eu vou continuar, né? A minha rotina de cuidados. Tá usando esse desodorante aqui, gente, que eu adaptei nesse potinho aqui, que é um outro desodorante que eu tinha, né? E aí, se vocês comprarem, ó, é só vocês colocarem nesse potinho. Ele arranca essa parte de cima e você pode colocar, né? O creme todo aqui dentro, aí é só rodar a bolinha que já sai. Também vou estar usando esse body splash aqui, que tá acabando, gente, da Vício. Para quem tem interesse, tem lá no meu Instagram, tá? É maravilhoso, é muito cheiroso o body splash. Esse aqui é de Tutti Frutti, é um dos meus favoritos. E aí, gente. Então, mulher, agora eu vou secar o meu cabelo com essa escova secadora, né? E assim, eu tô há mais de um mês sem fazer progressiva no meu cabelo, porque eu não consegui comprar ela ainda. Tô esperando uma promoção. Gente, meu cabelo tá super ondulado na raiz, me incomoda muito. Então, eu capricho na escova. Vou finalizar com esse óleo, né, da L'Oreal Eusebio Extraordinário, que é perfeito pra finalização. Tem um efeito condicionante e deixa o cabelo assim, gente, super brilhoso, mega soltinho. Com esse efeito que fica a coisa mais linda do mundo. Eu sou apaixonada nesse óleo, gente. Bom, meninas, então, vou falar pra vocês um pouquinho sobre os produtos que eu usei, tá, na rotina de hoje. Começando aqui pelo shampoo, que eu gostei bastante, gente. O shampoo da Estância Eudora. Pra mim, gente, é um dos melhores, tá, muito melhor que o de abacate, porque ele tem um cheirinho adocicado. Fica no cabelo, cheirinho doce, perfumado. Isso me agrada muito, hein, um shampoo. Ele também deixa o meu cabelo super macio, tá, gente, super hidratado. Eu amo esse shampoo, é a terceira vez que eu compro, e por mim, ele tá super aprovado. Vocês podem comprar, gente, se vocês querem shampoo com cheirinho gostoso. Esse aqui é tudo, viu? O sabonete que eu usei foi esse aqui, gente, da Lux. Pra quem me conhece aqui no canal, sabe que eu sou apaixonada por esses sabonetes, pelo cheiro, né, pela fragrância, por ser muito, muito forte e ter uma ótima fixação na pele. E eu gosto muito, muito dessa versão aqui também. Eu amo muito usar no meu banho, então esse aqui, gente, ó, é 10 de 10. E uma coisa que vocês sempre me perguntam também, né, é em relação aos cuidados com a pele do rosto. E, gente, eu comprei esse sabonete aqui, né, recentemente na farmácia, da CeraVe, e eu tô gostando muito de usar ele. Ele faz uma limpeza perfeita, sem ressecar a pele. E ele é pra pele normal, a oleosa, tá, a minha, no caso, é um pouco oleosa e um pouco seca nessa época. E ele é um sabonete que não contém perfume e contém três ceramidas essenciais, tá. Gente, eu gostei demais. Eu nunca tinha usado esse aqui da CeraVe, foi a primeira vez. E por mim também, 10 de 10, tá super aprovado. Gente, vocês querem que eu traga um vídeo na próxima rotina, vocês escolhendo os produtos que eu vou usar no próximo banho. Me sigam lá no Instagram, tá, porque eu acho que eu tô pensando em trazer um vídeo assim. Vocês me pediram também pra mostrar alguns produtinhos aqui depois, né, tô pensando em mostrar. Vocês me perguntam muito como eu uso ele no corpo. Dessa vez eu não usei, mas eu vou falar aqui porque tem muitas perguntas em relação a isso. Esse olhinho aqui, gente, eu tava usando antes do hidratante. Hoje em dia eu tô usando depois do hidratante, né. Houve uma dica lá no TikTok de uma dermatologista falando que o óleo, ele cria uma camada, né, por cima do hidratante, que retém a água desse hidratante, né, fazendo com que a pele manter a hidratação por mais tempo. Então, o correto é usar o óleo depois do hidratante, né, por cima do hidratante. E outra coisa que vocês me perguntaram bastante também foi em relação a esses sabonetes aqui da Soft, né. É, o que eu achei deles, eu gravei um vídeo com eles faz um tempinho já. E, gente, eu gostei bastante. Ele custa R$3,77, na verdade custava, né. Não sei se tá o mesmo preço lá no Carrefour. E, gente, ele é maravilhoso de bom, tá. Porque, assim, eu acho que aumentaram o preço dele, infelizmente. Eu não sei se tá o mesmo valor, mas esse aqui foi um dos produtinhos mais baratinhos que eu já testei de alto cuidado. Também sobre o meu finalizador que eu usei hoje, né, esse aqui da Dabelle. Eu gostei muito, gente, de usar ele. Inclusive, ele acabou praticamente, tem bem pouquinho, né. E, assim, pra finalizar o cabelo normal, como o Living, eu não gostei porque eu sinto que ele pesa. E também porque, assim, sabe, não tem nenhum tratamento, proteção térmica. Então, eu prefiro usar ele como pré-shampoo, né, que eu achei mais válido e mais fácil também. Mas não é a opção das mais baratas. E o hidratante que eu usei hoje foi esse aqui, da Notrodina. Gostei também, gente, 10x10, muito bom. Esse aqui também foi uma dica que eu vi, tá, de uma dermatologista falando sobre ele. Gente, perfeito, sério. Assim, dois baratinhos pra tratamento. Esse aqui vale muito a pena, tá, o investimento. Ele não é caro, ele foi 20 reais no Drogazil. E a única coisa ruim dele é que ele não tem cheiro, tá, gente? Por ele ser mais um produto para tratamento, ele não tem aquele cheirinho que a gente ama, adocicado, de perfume. Então, se você quiser usar, vai ter que usar um daqueles baratos mesmo, né, pra perfumar. Esse aqui, o principal ativo dele é o Depantol, né, então vocês já viram que é super hidratante. E sobre algumas colônias que vocês me perguntam muito, pós-banho, né, baratinhas que eu uso, gente. Vou pegar aqui algumas, ó, de colônias baratinhas, gente, de marca. Eu gosto muito, eu tô gostando muito dessa marca aqui da Vício, né, que eu já falei pra vocês. Também tem o da Fitoderm, que vocês sabem que eu indico demais lá no meu Instagram, porque eu gostei bastante dessa colônia. Essas aqui são as minhas colônias, assim, gente, que eu mais gosto pós-banho, tá? Meninas, até o próximo vídeo, tá? Depois eu vou fazer uma tour pra vocês. Tô esperando a minha penteadeira chegar pra arrumar toda essa bagunça. E trazer, né, a resenha também de alguns produtinhos que vocês me pedem bastante. Deixa like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, tá? E até o próximo vídeo! Tchau!